Música 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 Makeup pessoal, daqueles e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Magic do canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos as grandes recompensas mensais O Cilce conseguiu arrancar um gold Mensal E então, temos aqui as nossas recompensas Em princípio serão 3 cartas IFs Do mês de dezembro Vermelhas, que não é possível de vender Mas o Cilce vai abri-las neste vídeo Amigos, mas vou deixar essa parte para o fim Por isso aqueles que querem só ver a parte Da abertura de packs Porque há sempre gente descontente E tu falas, ué, a gente quer ver a abertura dos packs E tu falas, ué, primeiro que chegas aos packs Amigos, o que o Cilce pode dizer é Vocês que querem ir direto aos packs, não têm muito a fazer É, carregam e andam para a frente no vídeo O que é que 90% se calhar faz Amigos, mas para aqueles que gostam Porque há vários comentários a dizer Cilce, não, eu gosto de ver as tuas ideias Eu gosto de partilhar as tuas ideias connosco Para essa minoria que gosta Dos vídeos do Cilce É para eles que vai o resto do vídeo, amigos Eu não tenho culpa que o maior parte Curtam só de ver Olha, queremos só ver as recompensas O Get the Fuck Out, amigos Não posso agradar a todos, não Agora, o Cilce tem que ser como é E eu sinto-me bem E gosto de partilhar convosco Porque senão não faz sentido Ou chegar aqui Isso é boé da random É boé da mainstream É boé, tipo, toda a gente faz, amigos Isso toda a gente faz Ter packs, chegar aqui e abri-los e mostrar Toda a gente faz É bem fácil Qualquer um podia fazer Mas qualquer um pode fazer também o que o Cilce faz Só que se calhar é um pouco mais difícil O Cilce argumenta, fala com vocês sobre futebol Sobre FIFA Que é aquilo que realmente o Cilce gosta de jogar Gosta de ver e assistir Amigos, se vocês não são apreciadores E apenas querem ver a abertura de packs Se calhar estão no canal errado Ok, amigos? Likezão Partilhem com os vossos amigos Sabem que é muito importante Vocês ajudarem o trabalho O Cilce realmente gostam dele Vamos lá então O que é que o Cilce tem para falar convosco hoje Qual é a história Não é a história nenhuma da Corochinha, amigo Vocês sabem que o Cilce tem andado com dificuldades Em descortinar qual é a equipa Que vou começar a usar daqui para a frente E vocês já estão a ver Um projeto Um projeto que o Cilce andou aqui Um tempinho aqui De volta da equipa É tentar perceber o que é que realmente Quero E o que é que pode realmente resultar Amigos Não sei o que vocês têm a dizer Vão certamente deixar nos comentários Como têm feito Com muita qualidade Muitos de vocês Explicam Argumentam Dizem o porquê que acham E isso tem-me ajudado também A seguir Algumas das Das minhas Indecisões Então Obrigado a todos E àqueles que especialmente Perdem sempre um bocadinho Para comentar E tentar ajudar o Cilce A melhorar Ok? Amigos Eu pensei Pensei A manter o lado inglês A minha cena é mesmo Pôr aqui o Walker Porque para mim O Walker é o melhor De fazer direito Do jogo Não experimentei todos Para dizer isso Mas tenho uma pequena noção Que assim seja Bellerin também é bom Mas Walker é Walker Amigos Eu estou A pensar seriamente Em avançar com o Stone Gray é temporário Não sei se vou manter ou não Ele já está a começar A subir de preço Depois irei ver O que é que faço realmente com ele Dele Alli É uma carta para o Cilce Manter o meio campo Porque é muito besta O Pogba Amigos Pogba E muitos de vocês Se calhar já andaram A escrever Então o Pogba Amigos O Pogba E muitos E porque muitos de vocês Lá está Escreveram a Cilce O Pogba São 600 mil coins E é verdade Amigos Até o Cilce pensa nisso É se calhar Muita coin Só para um jogador Enquanto com 600 mil coins Consegues comprar tipo 3 ou 4 Por exemplo Aqueles 3 ou 4 Que eu tenho ali Com 7 players Com 7 Não consigo todos Os estão aqui amigos Mas consigo 2 ou 3 destes Com os coins que o Cilce tem Que são 500 mil neste momento Se ele já conseguiu vender Matuidi E por estranho que vos pareça E muitos de vocês Podem não acreditar O Cilce não tem necessidade De vos mentir Não estou aqui para vos mentir Nem para enganar ninguém Mas o Cilce carregou no triângulo E podíavos ter mostrado A venda que fiz no Matuidi Amigos O Cilce fez Antes de ir para a cama Meti todas as cartas à venda Excepe do Baile Que foi uma carta que não saiu Mas mesmo assim Meti a carta mais cara Que é aquela Que ele está a sair Lacazette Meti Buenau Ou Buenau Pelo preço que o Cilce tinha comprado E Di Maria Pelo preço que o Cilce tinha comprado 49 mil e 500 86 mil coins Tanto uma como outra Não valem isto Neste momento Por exemplo Posso mostrar rapidamente Para vocês perceberem O que é que o Cilce quer dizer O que é que está a falar Di Maria está à volta aqui De 40 mil coins Mas tudo vocês dizem Então Cilce Tu és maluco Quer dizer A carta está a rondar Os 40 mil coins E tu vais para o 49 mil e 500 É mais que óbvio Que não vais vender Enraram amigos Enraram amigos O Matuidi O Cilce tinha comprado Igualzinho Eu mostrei a vocês Que Matuidi Costou-me 45 mil coins Se vocês forem ver ao mercado Matuidi anda à volta Das 40 mil Menos 15 mil coins 40 mil 38 mil 39 mil Até se calhar menos Que isso vocês conseguem Comprar Matuidi E no entanto E o metido tal e qual Como estas amigos Buenápolis O que o Cilce comprou 45 mil coins E bumba Matuidi foi vendido Não pergunte em quem Alguém foi enganado Claramente E não estava à par do mercado Acontece O Cilce pôs À venda às cartas Durante a noite 12 horas O Cilce não ia tocar na console Não ia fazer comissão Quem sabe Até pode ser que Alguém pingue E pingou uma Se calhar o Cilce vai fazer hoje Novamente E pôr estas cartinhas Outra vez à venda Trajo sempre novidade Em termos de Que eu acho que é importante E se calhar vocês Aprendem alguma coisa comigo Vocês ajudam-me sempre Nos comentários Porquê que eu também Não tenho Porquê que não Tentar também Vos ajudar Se calhar muitos de vocês Acham que isto não serve Para nada Mas outros Certamente acharão útil Amigos Como eu estava a falar Esta equipa Que eu tenho aqui planeada Eu quero que vocês deixem As vossas opiniões Não é uma opção Mas a curto prazo Provavelmente vou meter Aqui o Karius Em termos do resto da equipa Vocês conhecem Renato Vocês já têm Renato Mas a carta que eu queria Comprar mesmo Era a carta preta Que ronda à volta Dos 100 mil coins O Silvio conseguiria Comprar Renato e EF Agora a pergunta Não é EF É carta preta preta Isto é um nome específico O Silvio não sabe o nome Se vocês saberem Escrever nos comentários Que eu já ouvi Mas não me lembro Eu acho que Epá Eu quero acreditar Que Renato Vai ter oportunidade Nesta segunda volta Do campeonato E vai conseguir fazer bons jogos Para que lhe saia uma carta EF Se essa coisa acontecer Bum O Silvio faz Automaticamente Dinheiro garantido Amigos 100 mil coins Esta carta vai disparar Para os 200 300, 400 Ai que caras Que ia mandando Caneiro abaixo Amigos É a minha convicção Que é possível Vocês acreditam que sim Escrevem nos comentários Se acham também Que Renato Poderá ou não Vir a ganhar uma carta EF E o Silvio faz bem Comprar Para vocês também Se calhar é um bom negócio Amigos Boatengalabana São cartas Quase 200 mil Canes Não é por acaso Vou falar Dos melhores Defesas Esquerda E central Nos casos Em particular Do jogo Claro que agora As cartas Exitote Mas com essas Não se pode competir Coma amigos É um desequilibrador Dato E juntando um pouco Aqui essa anel Eu acho que Não perdia muito Em relação aos Médicos Aos termos que tem Martial Não vai ser vendido Porque Martial Como vocês Deveriam saber É untradable Não dá para vender Porque o Silvio Abriu aí uns SBCs E saiu o Martial Já há um tempinho Dos primeiros Que o Silvio abriu E pronto amigos Em termos de make-up Estou a pensar isto E no futuro Se calhar Canter EF Se calhar é mais Bem investido Coenzinhas Do que se calhar Num Pogba Amigos Não sei Porque Canter EF É tipo 300 mil Pogba é o dobo E se calhar Não vale assim tanto Porque estamos a falar De Pogba 88 Só Ok Canter é pouco Alvarado Eu sei amigos Mas aqui o Alvarado Amigos Canter é uma das cartas Mais bestas E o EF Deve estar mesmo monstro O Sané Foi tal Na mesma vertente Que Renato Amigos Mas Sané Gostou ainda muito menos Reparem 43 mil coins Agora vocês me vão dizer Eu já falei isto Num outro vídeo Mas vou reforçar aqui Vocês dizem-me Que Guardiola Não vai dar oportunidades A Sané Não me digam Que não vai haver Um fucking no jogo Que o Sané Vai brilhar E não lhe vai ser Uma carta EF E o Silvio Bamba Mais 100 200 300 mil coins Garantidas Amigos É pá Pode não Acontecer Amigos Pode Mas em termos Que 43 mil coins Ok Ela nunca vai Descer muito mais Que isto Amigos Nunca vai Descer muito mais Que isto Se ele se ver Que a coisa Pá Sané Lesiona Só Sané Mas querem que não Se os acaba Por vender Mas estava mais cedo Mas vamos acreditar Que tanto que Renato E Sané Se vai tentar Comprar as cartas Pretas Pretas E fazer uma sininha top Boa tem Galava ação Para vir já Como a mano É muito caro Por isso O meu investimento As minhas coins Vão aqui para estes dois E para Renato Provavelmente Noir Vem mais para a frente Amigos Se eles não têm coins Para compensar Em princípio O Karius Vai ser o meu Guarda-redes À partida E já para este Food Champions Amigos Também vou vender Lacazette E Di Maria Se eu não conseguir Aquelas coins todas Que estou a pôr Menos 10 mil No Lacazette Devo conseguir vender Mais ou menos 10, 12 mil E o Di Maria Também sai Por volta dos 35 a 40 mil Dá-me aí Uns 600 mil coins Garantidas Pois é Vamos ver Amigos Vamos ver Se se consegue Acho que sim Dá para lá Babá-Boateng E Renato Amigos Sem perder Mais tempo Agora E o Silvio Não está a perder Tempo Como até aqui O Silvio Só falou Coisas que eu acho Que são importantes De dizer Para vocês terem noção O que é E a série Do Silvio Amigos Amanhã Provavelmente Vamos ter a final Do draft Não se esqueceu Do draft Amanhã vamos ter Então a final Do draft E muito provavelmente Um novo SVC Que já saiu Os Marky Matchups Não sei se é assim Que se diz Market 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 Mas não interessa Amigos Vamos lá abrir Então as cartas Do Fute Champions Para aqueles que Agora chegaram ao vídeo Bem-vindos Também para vocês Amigos Que não viram Esta parte toda E chegaram só aqui Para ver o foco Dos packs Não se esqueçam De deixar um like Nem que seja Pelos packs E um abraço A todos Amigos Eu sei Muitos de vocês Se calhar Deixa lá ver Este youtuber Que até por acaso Vocês têm subscrito Mas não apreciam Muito de ver Mas pronto Quando saem os packs Até somos curiosos E vamos abrir o vídeo Até se calhar Deixamos um like Para apoiar o Silvio Na boa E pronto Ficamos todos contentes E o Silvio também Não quero De forma alguma Vocês não têm Que obrigatoriamente Ver o vídeo Do início ao fim Ou ver Tudo o que o Silvio fala Porque eu falo ué Vocês sabem que eu falo ué E vocês querem um canal Que não falo ué Tipo Vocês têm que procurar outro Amigos O Silvio está a tentar melhorar Cada vez mais E certamente Vamos forçar A tentar reduzir Ou isto é Não falar tanta palha Que é Focar E tudo o que eu disser Tipo Tem que ser cenas Que realmente são relevantes Quando falo palha Ou quando digo tipo Porcaria Como eu estou a fazer Basicamente agora Não faço propósito Amigos É assim Às vezes Comecem a enrolar Por estar a pensar O Silvio não tem nada escrito Como eu já disse O Silvio não escreve nada Está tudo na cabeça Amigos E isto está a ser O segundo processado Então muitas vezes O Silvio gagueja Gagueja em traspas É Fico a pensar Fico a pensar Pois enrolo 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 Pois lembro-me Desenrolo Estão a ver amigos Eu sei que muitos de vocês Se calhar não percebem isso Ou não têm que perceber Amigos Mas pronto Não interessa Vamos lá Andar mais é com isto Que é o que interessa Amigos Novo kit Parece que o Food Champions Tem um novo kit para nós Não é nada assim no outro mundo Roxo e meio alface E mais não sei o que O Silvio não vai usar Pelo menos para já Quando for o Carnaval Se calhar talvez Amigos Temos aqui um novo Food Champions Já para começar a jogar Vamos ver o que é que o Silvio consegue fazer Este fim de semana Não sei se vou ter tempo Para fazer brilharetos Vamos ver amigos Amigos E mais uma vez Vos digo Neste Food Champions Pode sair Três Não Três cartas vão sair de certeza São três IFs Do mês de Dezembro Amigos Lembram-se dos IFs Todos do mês de Dezembro O Silvio não se lembra Por isso Vai ser também uma surpresa Se for da Liga Inglesa Certamente poderão ajudar o Silvio E também Se calhar Até pode ser que saia um jogadorzinho Para a nossa equipa Quem sabe Era fixe Vamos lá abrir então O packzinho Top mensal E ver o que é que sai A carta melhor Icardi Não é a carta que o Silvio Vá usar em princípio Mas é uma carta muito besta Meu Deus Icardi Iborra E Guzmant Esta carta Devia valer Umas coisitas valentes Amigos Devia valer Umas coisitas valentes Mas como vocês sabem Estas cartas Não são vendáveis Bem A não sair nada Que me sirva Pelo menos Aparente A pessoa não sabe Se um dia vai fazer Uma seleção argentina Ou até Uma liga italiana Neste momento Não faz parte dos meus planos Mas quem sabe No futuro Amigos Espero que tenham gostado Novo vídeo de FIFA Põe aí o canal Como deve ser Likezão Se não és subscritor Só tens que fazer uma coisa Subscrever Hoje já saiu dois vídeos Não um dois De WWE Épicos amigos Juro-vos Vocês não se vão arrepender Saberem o foco dos vídeos E virem os vídeos Do princípio ao fim Ou então só os combates Porque vocês vão curtir Certamente Se são fãs de WWE Então Não vão curtir Vão amar E nunca mais Vão largar a série Garantidamente Amanhã Voltamos com FIFA Eu conto contigo E desse lado Posso contar? Já sei que sim Já sabe que isto tem Vocês não têm graça nenhuma Até à próxima Tchau